Olá a todos, aqui quem fala é o Nael Caroz e hoje eu vou fazer um resumo rápido da aula 1 e da aula 2 do curso de filosofia esotérica do tarot, tá? Acredito que isso vai ajudar vocês. Bom, aí eu vou me deter aqui nas minhas anotações e espero que vocês acompanhem, mas eu pretendo também comentar, tá bom? Bom, então, após esclarecermos o que é esoterismo e o que é ocultismo, chegamos finalmente na doutrina esotérica do tarot. Então a gente diferenciou esoterismo e ocultismo, né? O ocultismo como um movimento esotérico típico do século do iluminismo. Foram os ocultistas que conectaram o tarot ao esoterismo. Então se o tarot é ligado ao esoterismo, se existe uma visão esotérica do tarot, isso se deve aos ocultistas do século XIX, tá? O esoterismo dos ocultistas era uma reação ao materialismo da ciência e da religião. Então o século XIX é um século que estava despontando o positivismo, o materialismo, dialético, histórico e também na religião. O materialismo no sentido de manifestações, mesas girando, das pessoas que queriam acreditar para ver nos milagres concretos e tal, assim, a ideia de concretude na religião. Fora também a questão mercadológica na religião, né? O esoterismo e o tarot podem se ligar enquanto nexo filosófico. Essa é a tese que eu defendo. Bom, para você ligar o tarot ao esoterismo, sem, vamos dizer assim, ir contra uma perspectiva histórica que diz que o tarot é simplesmente um jogo de cartas, você pode dizer que essa ligação entre o tarot e o esoterismo, ela é possível, porque o tarot vem de uma época, de uma cosmovisão, onde o hermetismo estava sendo relido, né? Para se adaptar ao cristianismo, enfim, o cristianismo estava se abrindo. Então uma perspectiva hermética, perspectiva esotérica do tarot é possível enquanto nexo filosófico. Você pode fazer esse nexo filosófico, tá? Bom, e a cabala hermética é esse nexo filosófico que liga o tarot ao esoterismo, tá? Então na aula 3 a gente vai começar falando um pouco do que é a cabala hermética. Porque se o tarot tem alguma relação com a cabala, não é exatamente a cabala judaica, é a cabala hermética, a cabala do renascimento, a cabala cristã, né? A cabala hermética também como esdobramento da cabala cristã, ali do renascimento europeu. Mas o que é a cabala hermética? Eu vou adiantar aqui um pouquinho, tá? Para vocês. O que é a cabala hermética? A cabala é tradicionalmente relacionada aos judeus, mas no renascimento europeu, em busca de uma brisca teologia, ou seja, uma teologia primordial, a cabala sofre uma reinterpretação à luz do hermetismo e do cristianismo, né? A cabala agora é vista como uma sabedoria primordial que seria herança de toda a humanidade, não sendo exclusivo de religião alguma, nem mesmo dos judeus. Na renascença, se especulava sobre a raiz egípcia da sabedoria judaica. Atanasius Kish, né? Inclusive na Idade Média também, com Clemente e Alexandria, né? A cabala hermética, portanto, é, antes de tudo, teosófica. Se inspira no ideal neoplatônico de síntese das religiões. Daí o seu caráter iminentemente sincrético. É por isso que a cabala hermética associa anjo, com vela, com planeta, com séfira, com arcano do tarô, né? Então, a cabala hermética, ela se abre a essa possibilidade sincrética, na medida em que ela é banhada desse ideal neoplatônico, ideal de síntese das religiões, né? Não algo exclusivamente dos judeus. Eliphas Levi foi um continuador da cabala hermética, assim como da cabala cristã também, e trouxe a novidade de associá-la finalmente ao tarô. Embora ele achasse, né? Que não era ele que estava associando o tarô à cabala hermética, né? Ele achava que Guilherme de Postel, lá no século XVI, fez essa associação, por causa daquela figura, da chave de Guilherme de Postel, que não é dele, né? É de Abraham von Frankenberg, que foi amigo do Jacobon. Aí tinha escrito rota, né? Ligado à roda de Ezequiel. Aí rota de Ezequiel, rota, tarô. Então, tarô, rota, né? E aí o Eliphas Levi teve esse insight, atribuiu a Guilherme de Postel, né? Mas foi dele, né? O próprio Eliphas Levi. Bom, dele e do Eliphas Levi saíram Papos e Crowley. Também diria que HPB, Helena Petrovna Blavatsi, também saiu do Eliphas Levi. Ela pega muita coisa do Eliphas Levi. Quando você vai estudar, você vê realmente que Blavatsi tem extremamente muito parecido, tem muitas coisas com o ideal do Eliphas Levi e alguns textos do Eliphas Levi. Bom, então é isso, tá? Então não vou adiantar muito para o que eu estou construindo na aula 3, mas é isso. Bom, então é isso. Bom, então é isso.